Olá pessoal, bem-vindos à minha Crônica Eletrônica dessa sexta-feira. Conhece a música? O nome é... Georgia, Georgia É lá no estado da Georgia que a coisa está pegando nas eleições americanas. Donald Trump não quer largar o osso de jeito nenhum. Fez acusações falsas de irregularidades na votação, coisas que ele não pode provar. E as eleições americanas podem ir parar nos tribunais. Como o próprio Trump disse dias atrás, ganhar é fácil, difícil é perder, não é mesmo? Principalmente quando aquele que está sendo derrotado não reconhece as qualidades do seu adversário. E agora, hein? O Joe Biden também não pode comemorar, porque a apuração continua. Não tem nada ainda 100% definido. E quem sai perdendo é a imagem do país. Sim, porque os Estados Unidos sempre se vangloriaram de ser a maior democracia do mundo. Mas agora... Como é que se diz bagunça em inglês, hein? Mishmash. Ou se não, fiasco em inglês. É flop. Puxa, depois falam que o Brasil aqui é uma bagunça. Não sabe perder, presidente Trump? Vem aqui para o Brasil para aprender com o Bolsonaro, pô. Voltaremos na próxima crônica. Mishmash. Mishmash. Mishmash.